Durante a operação de batida policial realizada na cidade de Fronteira, no bairro Ângelo Passuelo, no último domingo, a polícia militar encontrou substâncias possivelmente ilegais. A equipe de polícia avistou um homem em atitude suspeita durante a operação que já é de rotina na cidade. Ele demonstrou muito nervosismo e inquietude ao avistar os policiais e então foi abordado. Durante as buscas pessoais e nas proximidades do local, foram encontradas uma porção de substância com característica de maconha, um cigarro de mesma substância e uma pedra com aparência de crack. O indivíduo foi conduzido à unidade de polícia militar para que as devidas providências fossem tomadas.